Olá, galera! Hoje eu vou dar uma explicadinha um pouco melhor sobre como funcionam os números inteiros. Vamos lá! Primeiro de tudo, os números inteiros são infinitos. Quer dizer, não tem um começo e um fim. É sabido que ali no meio tem o zero. Para a direita deles são os positivos, para a esquerda são os negativos. Não termina no 13, né? Vai para sempre ali para a direita, depois do 13, 14, 15 e assim sucessivamente. E para trás também. Vai diminuindo, menos 13, menos 14, menos 15, menos 16. Quanto mais para trás, menor o número. Quanto mais para frente, maior o número. Então, olha só. Como para frente é positivo, vamos azul para os positivos. E como para trás é negativo, vamos usar vermelho para os negativos. Como funcionam os números inteiros? Então, vamos ver algumas aplicações dessa reta numérica para resolver alguns tipos de perguntinhas, probleminhas que podem surgir com números inteiros. Primeiro, 5 positivo menos 2. Mais 5 menos 2. Para usar essa reta numérica, eu vou botar o lápis ou o dedo ali em cima do 5 positivo, no azul, e vou voltar 2 passos. Isso vai dar 3 positivo. Barbada, né? Vamos mais uma. Mais 6 menos 10. Eu vou botar o meu dedo lá em cima no 6, lá na frente, no 6 positivo, e vou voltar 10 passos. Quando eu estiver voltando, eu vou passar dos positivos, voltando, 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 vou chegar no 0, vou passar pelo 0 e vou ir para os negativos. Então, isso aqui vai dar 4 negativo. Lá atrás nos negativos. Vamos mais um exemplo. Mais 6, mais 4. Eu vou botar o meu dedo lá no 6 e vou avançar 4 passos. Quer dizer, eu vou ir para a direita, vai continuar nos positivos, vai lá para o 10 positivo. Certo? Então, quando é mais, eu avanço, quando é menos, eu retrocedo. Vamos lá. Menos 4, menos 5. Boto o lápis lá atrás, no menos 4, no vermelho, no negativo, menos 4. E vou voltar 5 passos. Eu vou ir mais para trás ainda. Eu vou chegar no menos 9. Vou mais um. Menos 10, lá atrás. Mais 15. Avança 15 passos para frente, né, gente? Para a direita. Então, quando eu estiver avançando, eu vou passar dos negativos para o 0 e para os positivos, e vou continuar avançando, 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 até o 5 positivo. Vamos mais um exemplo. Menos 2, ali atrás, volta 4. Menos 2, menos 4. Menos 6. Então, é assim que funciona a reta dos números inteiros. Eu posso ir caminhando nela e vendo quanto vai dar, cada continha, cada passo que eu conseguir resolver um probleminha. É bem simples de usar ela, né? E tem algumas curiosidades que acabam por simplificar, porque, às vezes, a gente não trabalha com números tão pequenos quanto esses, né? Praticamente unidades. A gente, às vezes, trabalha com dezenas, centenas, milhares de números positivos e negativos se juntando. Então, é bom a gente entender, mais ou menos, como eles funcionam. Aqui eu destaquei de azul todas as contas que eu tenho adição ou subtração de números de mesmo sinal. Eu tenho mais 6 e mais 4, que deu mais 10. Eu tenho menos 4 e menos 5, que deu menos 9. Menos 2 e menos 4, que deu menos 6. Então, aqui, eu fiz a soma dos dois números. 6 com 4 dá 10, mantive o sinal positivo. 4 e 5 dá 9, mantive o sinal negativo. 2 e 4 dá 6, mantive o sinal negativo. Adição e subtração de números inteiros, números de mesmo sinal. Eu somo e mantenho o mesmo sinal. Eu faço a soma desses dois números ali. E aqui, destacado agora de vermelho, eu tenho adição ou subtração de números de sinais opostos. Eu tenho 5 e 2 de sinais opostos, que dá 3. Positivo, nesse caso, porque o 5 é um número grande. 6 e 10 de sinais opostos, que dá 4. Negativo, nesse caso, porque o 10 é um número grande. Não que seja maior. Maior é mais lá para a direita. O 6 é maior que o menos 10. Mas o 10 tem um módulo grande perto do 6. O módulo de 10 é maior que o módulo de 6. Então, aqui, a gente vai levar em consideração quem é o grande através do módulo do número. E do 10 e do 6, o 10 é o grande e o 6 é o pequeno perto dele. Então, o 4 vai ter o sinal do grande, menos 4, nesse caso. E menos 10 mais 15, sinais diferentes, sinais opostos. Eu faço a subtração entre 10 e 15, que dá 5. E vou levar o sinal do grande, que, nesse caso, é o 15 positivo. Então, adição e subtração de números de sinais opostos. Subtrai e mantém o sinal do grande. Beleza? Mas é só caminhando na reta numérica que a gente pode resolver problemas de números inteiros? Não, pelo contrário. Isso ali é só um artifício que a gente usa para simplificar o entendimento e a explicação. Vamos ver alguns probleminhas. João tinha R$ 758,00 na sua conta no banco e fez um depósito de R$ 393,00. Agora, ele tem um grande saldo positivo no banco. Qual é o novo saldo? Então, olha só. Trata-se de uma adição. Uma adição de dois números positivos. Eu vou simplesmente somá-los e manter o número positivo. R$ 1.154,00. O João tem R$ 1.154,00 no banco atualmente. Próximo probleminha. Matilda tinha R$ 2.180,00 na sua poupança no banco e fez uma retirada de uma quantia de R$ 1.430,00 da sua conta. Qual é o seu novo saldo? Então, é mais R$ 2.180,00 e menos R$ 1.430,00. Eu acho que não vale a pena fazer uma reta dos números inteiros tão grande para fazer essa conta indo de um por um, passando o dedo ou o lápis para trás. Então, aqui é bom a gente saber que são números de sinais opostos. E quando eu vou juntar eles, eu vou fazer a conta de menos. Vou fazer uma subtração. E vou manter o sinal do grande. R$ 750,00 positivo. Lembrando que não precisa aparecer aquele sinal quando for um número positivo. Nesse caso, eu não mostrei. R$ 750,00. Matilda tem agora R$ 750,00 na sua conta. Positivo. No azul. Ernesto tinha apenas R$ 518,00 em sua conta e mesmo assim fez um saque de R$ 550,00. Agora ele está negativado no banco. Dá para entender essa situação? Ele tirou mais do que ele tinha. Ele está devendo agora. Com certeza a resposta vai ser um número negativo. Qual é o seu novo saldo devedor? Então, R$ 518,00 positivo e R$ 550,00 negativo. Qual é a diferença entre esses dois? Quanto dá uma conta de menos entre esses dois? Eu vou lá no meu rascunho, vou armar a conta. Em cima R$ 550,00 embaixo R$ 518,00. Vou começar a 0,00 menos 8, não dá. Pega e empresta. Faz aquela conta de menos que a gente sabe fazer. E vai dar R$ 32,00. Sinal do grande. R$ 32,00 negativo. Porque o R$ 550,00 é o grande e R$ 518,00 é o pequeno. Sinal do grande. Menos R$ 32,00. Então, Ernesto agora tem R$ 32,00 negativos. Ou seja, uma dívida de R$ 32,00 com o banco. Uma dívida com o banco. Esses bancos, hein? Nananana. Ederson estava devendo R$ 523,00 no banco de compras no cartão. Para quitar seu saldo e sair do vermelho, ele depositou R$ 764,00 em sua conta. Qual é o seu novo saldo? Então, ele estava devendo um tanto e botou o dinheiro na conta. Agora, ele não está mais devendo. Ele tem um saldo até positivo. Vamos fazer a conta. Menos R$ 523,00, que era o que ele devia. E mais R$ 764,00. Eu vou juntar dois números de sinais opostos. Eu faço uma subtração entre eles. R$ 764,00 em cima. R$ 523,00 embaixo. Faço quantinho de menos. R$ 4,00 menos R$ 3,00. R$ 6,00 menos R$ 2,00. R$ 7,00 menos R$. R$ 5,00. Faço lá R$ 241,00. Positivos, né? Ederson não está mais no vermelho. Ederson tem agora R$ 241,00 na sua conta no banco. Ele não está mais negativado. Jackson tem uma dívida de R$ 182,00 no banco de outras situações. E mesmo assim fez um saque de dinheiro no caixa eletrônico. Retirou R$ 70,00. Qual é o seu novo saldo? Então, ele tinha uma dívida e agora ele tem uma dívida maior ainda. Menos R$ 182,00 e menos R$ 70,00. São dois números de mesmo sinal. Eu vou fazer que tipo de conta entre eles? Que tipo de conta entre eles? Que tipo de conta entre eles? Isso mesmo. Eu vou fazer uma soma entre eles. Uma adição entre eles. E vai dar então R$ 252,00 do mesmo sinal. Era uma dívida e uma dívida. Juntei duas dívidas. Agora eu tenho uma grande dívida. Eu não. Jackson. Jackson está com uma dívida maior agora do que antes. Ele deve R$ 252,00 no banco agora. Qualquer dúvida, você chama.